Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Pessoal, nós vamos hoje explicar para vocês qual TV que precisa ligar o conversor digital. Então, aquelas TVs antigas de tubo, 99,9% delas precisam ligar o conversor digital. Só se via alguma TV, no caso eu já vi uma já uma vez, uma 29 polegada que tinha um conversor digital embutido. Se não me engano era da Philips. Mas, essas TVs novas, que tem duas entradas atrás, duas rosquinhas na antena, não precisa de conversor digital. A menos que o seletor de canais dela, que é o conversor digital, seja com algum defeito. Vou mostrar uma para vocês aqui. Vou pegar uma TV pequena. Está vendo essa TV aqui, pessoal? Tem duas rosquinhas na entrada. Essa TV é de LED. Ela é 22 polegadas. Tem duas rosquinhas. Não precisa comprar o conversor digital. Beleza? Se caso você quiser ligar algum conversor digital nela, dá certo. Se caso, danificar o conversor digital dela interno, que é o varicap, é o seletor de canais, essa aqui é a entradinha do seletor de canal. Se caso pifar, você pode comprar um conversor digital e ligar. Mas, assim, de primeira mão, não precisa. Então, tá. Televisores, que tem duas entradinhas, não precisa. TV que tem uma entrada só, a maioria delas precisa de um conversor digital. Algum modelo que eu já vi que não precisa de conversor digital é a marca AOC. Não quer dizer que ela é a melhor, né? A melhor TV é a nova. Está muito nivelado. Nivelado, não vou dizer que nem é por alto nem por baixo. As marcas de televisores. Fala qual que é a TV melhor. Não, a melhor é a nova. Tem algumas TVs que são mais frágeis. Aí você deve perguntar para o técnico lá na loja dele, para ele dizer para você quais são as TVs que ela suporta mais, que tem mais durabilidade. Olha, essa TV aqui é uma Samsung antiga. Ela é uma LCD. Ela está na função canal a ar. Então, a gente apertaria aqui o Source. Dá para ver escrito Source, né? Source. Para mudar para o AV. Olha lá, vamos apertar uma vez. Apertei uma vez e entrou direto no AV. Olha lá, o conversor digital já estava ligado nela. Esse conversorzinho ali. Então, já está funcionando, né? Então, aí nós vamos apertar mais uma vez. Apertei mais uma vez o Source. Entrou na função PC. Você pode ligar um computador, né? Porque essa TV é uma TV monitor. Apertou de novo. Ela voltou para a TV a ar. A TV analógica, né? Porque as TVs analógicas, salvo algum canal que alguém está fazendo alguma experiência aí, quase não pega mais, né? Hoje é tudo digital. Então, essa TV... Vamos ver quantas entradas ela tem aqui, ó. Consegue ver, ó. A entrada de antena dela está aqui. Essa rosquinha aqui, ó. Então, essa TV só tem uma entrada. Como ela só tem uma entrada, então, certamente, a TV é analógica, não é digital. Por isso, nós estamos colocando o conversor digital. Colocamos a entrada AV, passamos lá na frente para o AV, e ela já está funcionando, né? Vamos voltar. Ela tem outras entradas. Tem entrada HDMI, tem entrada DVI, tem uma entrada VGA, que é para computador. Tem uma saída de áudio digital. E... E tem uma saída de áudio... Uma saída de áudio analógica aqui. Por... Por RCA, né? Então, pessoal. Interessante é, por exemplo, se você tem uma TV... Que ela... Que ela tem duas entradinhas, não precisa colocar o conversor digital, tá? Às vezes eu já vi pessoas, que eu sou técnico, né? Que compram a TV... Eles vêm querendo comprar o conversor digital. Ela fala... Que é uma TV que é a sua. A sua TV não precisa do conversor digital. A menos que esteja queimada a entrada do... Da... Da entrada do seletor de canal e da sua TV. Tá bom, pessoal? Fizemos esse vídeo para dar uma explicação... Aí para... Para os nossos amigos aí, né? Para vocês aí, pessoal. E... Se você for do vídeo... Dá um clique no joinha, inscreve-se no canal aí, tá? Faça seu comentário. Precisa de alguma informação também. Estamos à disposição de vocês. Até mais. Tchau, tchau.